Isso aí. A gente não vai parar no meio do programa, mas a gente vai ter tipo um intervalinho pra ler as perguntas. O Otávio, começa com aquela tua lá. Quem é a Muriel na fila do pão? As que eu estudei, as que eu estudei vão vir, ó. Algumas virão. Eu fiquei até meia-noite ontem assistindo os programas passados, né, pra me preparar. Então, a Muri é uma pessoa que nasceu em Canguçu. Tem uma família simples, estudou escola pública e teve uma oportunidade de estudar no exterior quando tinha 18 anos. Foi, teve uma experiência incrível, aprendeu muita coisa. Voltou professora de inglês, foi professora de inglês durante um tempo. Hoje em dia é mãe e influencer. Acho que resumindo. Que legal. Ótimo. E poucas. E empreendedora agora também, né, aprendendo um pouquinho. Já vamos saber tudo isso aí. Tchau. 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 Tchau.